Hans Christian Andersen A agulha de costura Era uma vez uma agulha de costura que se achava tão importante e fina que chegou à conclusão de que deveria ser usada para bordar. Prestem atenção e me segurem bem firme, ela disse aos dedos que a seguravam. Por favor, não me percam. Se eu cair no chão, com certeza vou me perder, pois sou muito fina. — Você está sendo convencida? — responderam os dedos enquanto apertavam com força no centro. — Até tem uma cauda. Não estão vendo? A agulha de costura falou, arrastando uma longa linha atrás de si. Porém, era uma linha sem nó na ponta. Os dedos pressionaram a ponta da agulha em um chinelo do qual a aba de couro tinha se soltado e precisava ser costurada de volta. O chinelo pertencia a uma cozinheira. — Isto é uma tarefa muito grosseira? — a agulha protestou. — Nunca vou sair viva deste trabalho. — Aí está. Estou me partindo. Estou quebrando. E, de fato, ela quebrou. — Eu não falei? — disse a agulha. — Sou delicada demais para um serviço assim. Agora ela ficou inutilizada. Os dedos disseram enquanto seguravam os dois pedaços. Mas a cozinheira veio, derramou um pouco de cera derretida em cima da agulha e, assim, a colou de novo. Depois, espetou a agulha recuperada no lenço que trazia amarrado no pescoço. — Vejam! Agora eu sou um broche! — Agulha de costura! — exclamou. — Eu sabia que chegaria a uma posição de destaque. Quando, se é importante, sempre se chega mais longe. O sucesso tarda, mas não falha. Ao dizer isso, ela riu. Mas só por dentro, claro, pois ninguém consegue ver quando uma agulha de costura dá risada. Então agora lá estava ela, muito à vontade, orgulhosa, como se estivesse em uma carruagem real, observando tudo ao redor. — Posso tomar a liberdade de perguntar se você é feito de ouro? Ela perguntou ao alfinete seu vizinho. — Sua aparência é esplêndida. E que cabeça admirável, apesar de pequena. — Você deveria fazer o possível para crescer. Claro que nem todo mundo pode ter ser a derramada sobre si. A agulha de costura se impertigou tanto em seu orgulho que acabou caindo do lenço. Foi parar dentro da pia que a cozinheira estava usando bem nesse momento. — Agora vou viajar. A agulha falou. — Só espero não me perder. Mas perder-se foi exatamente o que aconteceu a ela. — Sou delicada demais para este mundo. — Suspirou ao se encontrar na sarjeta. — Mas eu sei quem sou. E nisso sempre há algum prazer. Foi assim que a agulha de costura manteve sua postura orgulhosa e não perdeu nada do bom humor. Todo tipo de coisa passou por ela. Lascas, pedaços de palha, restos de jornais velhos. — Vejam só como passam boiando. — A agulha disse para si mesma. — Mal sabem eles acima de quem estão passando, apesar de ser acima de mim. E aqui ficarei, bem firme. Lá vai uma lasca. Ela não pensa em nada neste mundo a não ser em lasca. Não pensa em nada além de si mesma. E agora vem a palha. Observem como rodopia. Pense em algo além de si mesma, palha. Ou vai acabar batendo em uma pedra. E agora é um pedaço de jornal que vem vindo. O que está escrito nele já foi esquecido há muito tempo. Mas mesmo assim, ele se abre, se espalha e se dá ares de grande importância. Eu, porém, continuo sentadinha aqui, quieta e paciente. Sei o que sou e o que continuarei a ser. Sempre. Um dia passou por ela algo que respondecia lindamente. Ela pensou que fosse um diamante, mas na verdade era apenas um caco de vidro de uma garrafa. Só porque brilhava muito, a agulha de costura se redignou a conversar, apresentando-se como um broche. — Você é um diamante, eu suponho. Ela falou. — Bem, sim. Algo do tipo. Assim, cada vez um achava que o outro era algum tipo de artefato raro e caro, eles começaram a conversar sobre o mundo, criticando como todos eram convencidos. — Sabe, contou a agulha, eu morava na caixa de costura de uma jovem dama que, por acaso, era cozinheira. Ela tinha cinco dedos em cada uma das mãos e coisa mais orgulhosa e arrogante do que aqueles cinco dedos eu nunca vi. — Apesar disso, eles só estavam lá para me retirar e colocar da caixa. — E esses dedos eram de linhagem nobre? — Perguntou o caco de vidro. — Eles brilhavam? — Nem um pouco. Mas mesmo assim, eram prepotentes. — Respondeu a agulha de costura. — Eram cinco dedos em cada lado, todos da família dedos. Eles se enfileiravam muito, orgulhosos lado a lado, apesar de terem alturas muito diferentes. O mais afastado, chamado polegar, era baixo e gordo. Em geral, não se alinhava com os outros, ficava um pouco à frente. Tinha uma única articulação e só conseguia se dobrar uma vez, mas dizia que se fosse cortado de um homem, este homem seria dispensado do serviço militar. Indicador, o segundo, colocava-se à frente em todas as ocasiões, metia-se no doce e no salgado, apontava para o sol e a lua, e quando os dedos escreviam, era ele que apertava a caneta. Médio, o terceiro irmão, conseguia enxergar por cima da cabeça dos outros e se achava todo importante por causa disso. Anelar, o quarto, andava por aí com um círculo de ouro na cintura. O dedo mínimo, que eles chamavam de mindinho, não fazia nada da vida, e acho que se orgulhava disso. Não tinha nada para fazer, a não ser ficar ouvindo os elogios que faziam a si próprios, e foi por isso que me retirei. E agora nós dois estamos aqui, juntos e brilhando, disse o caco de vidro. Bem nessa hora, um pouco de água correu pela sarjeta e levou embora o caco de vidro. Então ele partiu, disse a agulha de costura, enquanto eu permaneci. Fui deixada para trás por ser muito guia e gentil, mas este é o meu orgulho, e orgulho é uma coisa nobre. E orgulhosamente ela continuou sentada, refletindo. Eu quase chego a acreditar que nasci de um raio de sol, de tão delicada que sou. É como se os raios de sol estivessem sempre me procurando aqui debaixo d'água. Ah, pobre de mim, sou tão fina que nem mesmo minha mãe conseguiria me achar. Se eu ainda tivesse meu antigo olho, que se partiu, acho que iria até chorar. Não, não iria não, chorar não é elegante. Certo dia, dois meninos estavam vasculhando a sarjeta em busca de pregos, moedas e coisas assim. Era nojento, mas eles pareciam estar se divertindo muito. Ai! Um deles gritou ao se espetar com a agulha de costura. Aqui tem um troço para você. Eu não sou um troço, sou uma jovem senhorita. Reclamou a agulha de costura, mas ninguém escutou. A cera usada no conserto tinha se desgastado e a agulha havia ficado preta. Despreto faz a gente parecer mais magra e sempre cai bem. Ela pensou, julgando-se mais elegante do que nunca. Lá veio uma casca de ovo descendo a corredeira. Os meninos falaram e jogaram a agulha de costura dentro. A agulha então falou. Uma dama de preto cercada de paredes brancas. Isso é fabuloso. Agora tantos vão reparar em mim. Só espero não ficar mareada, pois perderia toda a classe. Mas o receio era infundado. Ela não se sentiu enjoada, nem perdeu a pose. Nada é tão bom para evitar o enjoo quanto ter um estômago de aço e manter em mente que é um pouquinho superior às pessoas comuns. Minha náusea passou totalmente. Quanto mais gentil e honrada uma pessoa é, mais ela consegue suportar. Então veio uma carroça, passou por cima e a casca de ovo ficou espatifada e esmigalhada. Foi um milagre que a agulha não tenha se partido. Misericórdia! Que peso esmagador! Ela disse. Acho que vou ficar enjoada, afinal. Acho que vou quebrar. Mas ela não enjoou e não quebrou, apesar de as rodas da carroça terem passado por cima dela. A agulha de costura ficou achatada no chão e vamos deixá-la ali mesmo. Amor! Amor! O que é isso?